Olá, olá amigos. Diante de tudo o que assistimos em matéria de parlamento nesses últimos dois anos, faço duas baterias de perguntas aqui. Você se lembra em quem votou para deputado federal em 2014? Foi eleito? Permanece no cargo? Faz um bom trabalho? Te representa? A segunda bateria vem agora. Em quem você vai votar no ano que vem? Está pronto para essa análise? Sabe exatamente o que faz e o que deve fazer um parlamentar? Já imaginou se tivéssemos um Congresso realmente capaz de honrar com seus efetivos compromissos coletivos? Uma constatação final para mostrar algo claro. No Brasil, por conta do sistema e de uma série de outras características, a Câmara dos Deputados é consistentemente, sistematicamente renovada em 40% a 50% dos deputados. Assim, nitidamente, não basta mudar. Não basta abandonar A para depositar esperança do voto cego em B. Isso é pouco. O que precisamos é agir, conhecer e acompanhar. Isso é consciência. Estamos prontos para isso? Avança, democracia. Avança. Avança, democracia. Obrigado.